Olá, senhoras e senhores! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso grande evento, Maratona Jurídica. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Javone Clípeo e vou acompanhar vocês em um super tema de direito processual penal. Então, eu convido você a ficar até o final, a tirar suas dúvidas, porque sem dúvida alguma você vai sair muito mais forte da nossa preparação, tá certo? Então, olha só, professor, qual seria esse grande tema que você vai trabalhar hoje? O nosso Acordo de Não Persecuição Penal, que desde 2019, após a sua inserção com o pacote anticrimes, você vê que os tribunais e também as bancas estão explorando muito esse tema. Então, hoje a gente vai trabalhar todas as nuances desse tema super caidor em prova. E olha só, pessoal, caso você queira tirar alguma dúvida, já vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais. Você pode também direcionar a sua dúvida aqui para a plataforma, ou então também fazer esse contato comigo lá pelo direct do Instagram, que eu vou tirar também as suas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, vamos começar. Então, aí o nosso Acordo de Não Persecuição Penal, ou também apelidado de ANPP. Pessoal, então, como eu disse aqui, a Lei 13.964, lá de 2019, inseriu no artigo 28A do CPP, esse novo instituto. E olha só, eu vou trazer para vocês aqui algumas conceituações para melhorar ou até fundamentar a sua argumentação em uma possível e futura e próxima, se Deus quiser, uma prova oral e também uma prova dissertativa para você fazer uma bela introdução. Então, a doutrina vai trazer algumas definições para esse instituto. Então, olha só, primeiramente, isso aqui é muito importante. Ele trata, esse pessoal, de um instituto de natureza mista. Então, ele vai ter ali tanto a natureza penal, quanto também processual. E ele também, olha só, esse tema é muito interessante, que vai chamar de solução negociada no processo penal. A chamada justiça negociada, que será ali um acordo entre as partes. Então, olha só, ao acusado que confessar, ele será cabível quando o acusado confessa um crime. E, a partir disso, ele sofrerá algumas sanções propostas pelo Ministério Público. E, afinal, caso cumprido o acordo, haverá, então, a extinção da punibilidade, viu, pessoal? Então, o que vai ocorrer é a extinção da punibilidade. E, é claro, a gente tem algumas críticas também doutrinárias, dizendo que, ah, esse tipo também de acordo, esse ANPP, assim como a transição penal, a suspensão continuada do processo, ele fere o princípio da não culpabilidade, ou o princípio da não autoincriminação. Porque o indivíduo ali não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, ou também, ali, assumir qualquer tipo de autoria. Mas, na verdade, pessoal, isso aqui se trata de um negócio jurídico. Ele não está obrigado a fazer esse acordo. É claro, o Ministério Público vai propor as condições e, se ele quiser, ele poderá, sim, aceitar. Está certo? Então, ele é válido, sim, e tem sido chancelado pelos tribunais. Mais uma definição. Olha só, é um negócio jurídico. Então, novamente, essa expressão, negócio jurídico, celebrado entre o Ministério Público. Pessoal, olha assim, preste atenção para os sujeitos desse ANPP. Então, é o Ministério Público, não é ali a autoridade policial e também não é o juiz. Ele será feito aí entre o Ministério Público e o investigado. Mas, é claro, ele vai precisar da homologação judicial. Em regra, pessoal, é claro, ele vai ser o quê? Antes ali do processo, da perseguição penal. Então, assim, ele vai ser considerado também um acordo pré-processual. E, é claro, apenas para certos tipos de crime. A gente vai ver todos os requisitos, também, além em quais crimes ele seria vedado. E outros crimes também que ele seria admitido. Então, o investigado se compromete a cumprir determinadas condições e, caso cumpra integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Então, conceitos muito importantes para vocês aí. E, olha só, a gente tem também, tá, um posicionamento do STF sobre o acordo de não perseguição penal. Ele traz também uma conceituação. Então, ele reconheceu, é claro, a natureza mista. Seja ali, tanto a natureza penal, quanto o processual penal do acordo de não perseguição penal. Tendo em vista que seu cumprimento acarreta a extinção da punibilidade. Admitindo-se, portanto, a sua o quê, pessoal? Olha que interessante. A aplicação retroativa do Instituto. E o STF, ele fixou a tese. Essa tese é muito importante, ela está sendo muito cobrada nos concursos públicos. Olha só, o acordo de não perseguição penal aplica-se aos fatos ocorridos antes da lei 13.964, o pacote anticrime. Pessoal, esse marco temporal, ele é muito importante. Desde que não, tá, olha só, grife aí, viu, não recebida a denúncia, tá certo? Então, né, foi estipulado esse prazo aí, esse prazo temporal, tá, esse lapso aí, esse marco temporal, pra que seja ali aceitado o acordo ou não. Isso tem sido muito explorado nas bancas. Então, como eu disse, olha só, ficou estipulado o marco temporal, o recebimento da denúncia, pessoal. Então, olha só, não é o oferecimento da denúncia, é o recebimento da denúncia. Pois, tá, o acordo de não perseguição penal é um negócio pré-processual. Então, qual que é a lógica dele? É evitar uma futura deflagração de ação penal, tá bom? Então, olha só, se o Instituto, né, ele vem, né, com esse objetivo, então é claro, tá, que ele deveria ser o quê? Seria realizado antes da fase processual. Então, olha, nesse sentido, caso, né, os ministros falando, caso a denúncia já tenha sido admitida judicialmente, o Instituto perde a sua razão de ser. Então, né, ele poderá ser aí proposto desde que não seja recebida a denúncia, tá certo? Aí também, né, pra gente complementar aí essa argumentação introdutória, a doutrina também trabalha, né, que esse acordo, né, de não perseguição penal, ele seria o fruto aí da chamada plea bargain, tá, o direito, que é trazido, né, pelo direito norte-americano, que seriam essas formas, tá, de acordo ali, entre muitas vezes a defesa, né, do acusado e também ali o Ministério Público. E só pra gente, né, clarear um pouco o que seria, tá, esse plea bargain, olha só, é quando o imputado, de certa forma, ele vai confessar, tá, ele vai se declarar culpado perante ali ao Ministério Público. É claro, ele vai celebrar o acordo jurídico ali, ele vai analisar se também é um bom negócio pra ele, ou do contrário, ele vai, é claro, ficar, vai ficar silente. Então, ele vai renunciar, é claro, algumas garantias processuais, tá, mas ele vai ter também, de certa forma ali, tá, alguns benefícios. E também é fruto aí da chamada justiça penal consensual. A gente tem um outro exemplo aí, é muito bom dessa justiça penal consensual, que é a lei, né, 9.099, que a gente trouxe ali alguns institutos despenalizadores, né, que visam ali evitar, né, o que evitar, muitas vezes, o cárcere do indivíduo. Então, você tem medidas ali, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, que são institutos aí denominados presentes na justiça consensual. E, né, o ANPP é mais um instituto que também vai nesse sentido aí, tá, da justiça penal consensual, ou também justiça negociada, ou pactual. E mais aqui, tá, um posicionamento do ECJ, o ministro Reinaldo Fonseca, ele vai dizer que, olha, esse instrumento é para otimização dos recursos públicos, tá, e também da efetivação da chamada justiça multiportas, tá, com a perspectiva restaurativa. É claro, né, pessoal, muitas vezes ali, se você consegue ali, realmente celebrar esse ANPP, né, com o investigado ali, você vai evitar ali, né, que o processo penal, né, ele se desenvolva ali por anos e anos. Então, aí, de certa forma, também você vai enxugar, né, a máquina ali judiciária, tá, e realmente ele vai conseguir, aplicar essa questão da justiça restaurativa. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aí com os requisitos legais do ANPP. Como eu já disse, a previsão legal está lá no artigo 28A do CPP, tá? Então, quem quiser aí acompanhar com aí o, 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 aberto. Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai ter os requisitos, tá? Depois eu vou esmiuçar pra ficar melhor o seu entendimento. Então, olha só, não se no caso de arquivamento. É claro, né, pessoal, porque se for caso de arquivamento, a situação jurídica é muito melhor para o investigado e para o acusado. Então, se for caso de arquivamento, não há que se falar em ANPP. Então, digamos, né, que eu estou ali investigando um determinado crime, tá? E ele não consigo ali levantar elementos de autoria ou materialidade, né, durante o inquérito policial. Então, eu vou, né, encaminhar ali para o Ministério Público, que eu posso ali sugerir, sugerir pelo arquivamento. Então, o Ministério Público vai promover o arquivamento do inquérito policial. E uma vez ali, né, arquivado, não há porquê, não há que se falar em acordo de nome à secção penal. Mas, uma vez, tá, que não seja caso de arquivamento, a gente pode sim, né, observado os requisitos legais, tá, ter essa ocorrência do ANPP. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Primeiro, né, o indivíduo, como a gente já falou bastante, ele vai ter que confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Olha só, ele pode confessar perante quem? Perante que? Autoridade policial ou também perante ali ao Ministério Público, tá, que a lei não fala perante quem ele tem que confessar. Aí temos aqui, né, a infração penal, ela precisa ser sem violência ou grave ameaça, e com a pena mínima, pessoal, olha, cuidado com isso aqui, a banca adora pegar os candidatos, né, colocar aqui pena máxima, mas é a pena mínima inferior a quatro anos. Então, o Ministério Público, olha só, poderá, pessoal, tá, olha só que interessante, poderá, que não sei se que deverá, né, então daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso aí. Se seria ali, né, um direito subjetivo, tá, do investigado, do acusado, de ter essa proposta da NPP ou não, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Tá, então, o Ministério Público poderá propor o NPP, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas de forma cumulativa e também alternada, tá bom, pessoal? Então, olha só, elas serão propostas ali, tá, essas condições de forma cumulativa e também alternada. Então, olha só, quais seriam, né, para vocês aqui, para ficar mais fácil, do entendimento? Primeiro, né, a gente já trabalhou confissão formal e circunstancial do investigado. Pode ser ali perante a autoridade policial ou perante também ao membro do Ministério Público. Olha só, a inflação penal sem violência ou grave ameaça. Então, caberia aqui em tese ali no crime de roubo? É claro que não, né, porque o roubo ali tem um prego de violência ou grave ameaça. Olha só, a pena mínima, tá, como eu já disse, tome cuidado, a pena mínima aqui inferior a quatro anos. Cuidado para você não cair nas pegadinhas de banca, que vai colocar ali pena máxima. E o acordo também precisa ser o quê? Necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, o Ministério Público vai analisar, se ele entender necessário, ele vai realizar ali a propositura do acordo de não perseguição penal. É claro, presente todos os requisitos e analisando também a questão das vedações legais. Olha só, pessoal, foi discutido se esse NPP seria um direito subjetivo do acusado, do investigado, ou seria o quê? Uma faculdade do Ministério Público impropor. E seguiu ali a mesma lógica da transação penal e também da suspensão condicional do processo. É previsto lá na Lei 9.099. Então, ficou decidido que ou a NPP é uma faculdade do Ministério Público. entendendo ali realmente cabível, ele poderá propor. Tá bom? Então, olha só, não vai constituir, o NPP não vai constituir o direito subjetivo do investigado. Então, isso já ficou lá decidido lá, tanto no STJ quanto também no STF. Então, o Ministério Público pode sim, conforme as peculiaridades do caso, deixar de propor ali ou então, propor. Então, ele vai fazer esse juízo aí de valor. Tá bom? E é claro, pessoal, e se recusar? É claro, se recusar, poderá haver ali uma forma de recorrer dessa decisão do Ministério Público. Entendo, vai recorrer para quem? Para um órgão superior na forma do artigo 28 do CPP. Então, se o acusado entender que é cabível e o Ministério Público não quer propor ou se recusou, poderá ali manejar essa remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. E é claro, pessoal, o Poder Judiciário não pode determinar o Ministério Público que oferece o acordo, mas o aviso. Então, o meio cabível aí, caso ele tenha o acusado recusado esse acordo, o Ministério Público recusou, a propositura é requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Ok? E olha só, pessoal, a gente tem aqui também as chamadas condições, tá? Então, primeiro vai fazer a análise se é cabível, talvez ali, se o acusado ele confessar, né, a gente vai ver todos aqueles requisitos anteriores, e agora o Ministério Público vai propor algumas condições que vão poder ser, né, acumuladas ou alternativas. Olha só, as condições, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto da impossibilidade de fazê-lo. Então, se o indivíduo ele não tem ali, se ele demonstra que ele não tem essa possibilidade, tá, de reparar, ou ali a coisa, né, já perdeu a coisa, não tem como restituir, dependendo da ocasião, ele pode sim, da mesma forma, ser ali, tá, ter direito a esse acordo de não perseguição penal. Renunciar voluntariamente a bem direito, indicado pelo MP, digamos que o indivíduo ali ele foi um receptador, tá, e tá ali, nem escondeu o veículo, ninguém acha. Então, durante o acordo, o Ministério Público pode propor isso, olha, renuncia lá o bem, a gente sabe que você tá com ele, então devolve ele pra, pra, aqui no processo, pra gente, né, fechar, né, essa, essa condição, essa condição. Então, o Ministério Público pode ajustar isso aí. A relação também, né, o indivíduo pode receber essa condição, de prestar o serviço à comunidade ou à entidades públicas. Também tem a questão de pagar, né, uma prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social. E cumprir também outra condição determinada pelo Ministério Público, tá, então o Ministério Público ali, juntamente ali, é claro, com o investigado, com o acusado, também o advogado, eles podem ali, né, muitas vezes o indivíduo, ah, ele não pode prestar serviço, ele tem ali algum problema, não sei, não tem, ah, não, eu prefiro pagar, tá, então pode ter meia de olho, então tá bom, pode aqui pagar uma prestação pecuniária. Ah, mas eu não posso, né, não tenho condição de prestar serviço, eu não tenho dinheiro pra pagar a prestação, então vamos analisar aqui, tá, uma outra condição pra que você ainda faça jus ao acordo. Então esse último aí não tem essa, essa, essa expressão, né, qual seria, qual seria essa condição, mas uma condição ali, aberta e ao Ministério Público. E é claro, né, a gente tem algumas vedações a celebração do ANPP. Primeiro, pessoal, se for cabível transição penal, tá, que é lá da competência dos juizados especiais, tá, não será cabível o acordo de não percepção penal. Em tese, né, transição penal seria um instituto melhor aí para acusado. Agora só, se eu também, o investigado for reincidente ou se ele, ou se houver elementos probatórios que indiquem a, a sua conduta criminal habitual, reiterado ou profissional. Porque o que ocorre, muitas vezes ali o indivíduo, tá, ele não é reincidente, ele tem vários inquéritos ali, vamos pegar um exemplo aqui, né, de um, de um furtador. Então ele tem vários ali inquéritos e andamentos, tá, por furtos, né, e tudo mais, e muitas vezes ele com o indiciamento já, tá, e assim, muitas vezes ele não é considerado reincidente, né, ele não, ele teve nenhuma sentença transição de julgado. Mas olha só, embora ele não seja reincidente, tá, o Ministério Público pode também não propor, o ANPP com base em que elementos probatórios que indiquem essa conduta criminal e habitual, reiterada, né, ou profissional. Exceto se o que, pessoal, olha só que interessante, exceto se insignificante as infrações penais pré-terda. A gente sabe que, né, que o princípio da insignificância, ele não está positivado no ordenamento jurídico, tá, ele é uma criação doutrinária. Então, aqui é uma das primeiras vezes que o legislador, ele vai citar, né, essa questão do princípio da insignificância. Então, digamos que o indivíduo ali, né, ele foi, ele foi preso, em flagrante, foi feito ali o inquérito, ele foi iniciado, tá, por furto, e, futuramente ali, né, seja ali durante o processo, digamos que o juiz ali, ele reconheceu o princípio da insignificância. Ou até ali, né, a doutrina mais moderna, entende também que o delegado, ele pode fazer essa aplicação. Então, olha só, o indivíduo, ele foi, né, sofreu, né, essa, essa aplicação do princípio da insignificância. Ele terá ainda direito ali, tá, ao acordo de não perseguição penal? Claro, né, de acordo com a lei, se a infração ali, pretérita, foi considerada ali insignificante, ele ainda terá direito, tá, ao acordo de não perseguição penal. E olha só, pessoal, aquela mesma regra, né, lá da transação penal. Então, se o indivíduo já foi beneficiado, tá, no ciclo, nos cinco anos anteriores, ao cometimento de infração, né, pelo acordo de não perseguição penal, transação penal, ou suspensão condicional do processo, ele também ainda não terá direito, tá, ao ANPP. E também nos crimes que envolvam aí violência doméstica ou familiar. É mais uma vez, tome cuidado, tá, a violência doméstica aqui, pessoal, geralmente ali, vocês vão entender, de familiar, como somente aquela violência praticada contra a mulher, né, mas não, tá certo? violência doméstica ou familiar. Então, se um pai ali pratica a violência contra o filho, ou se o filho pratica a violência contra o pai, ele também poderá ter essa vedação, tá, porque ocorreu ali um caso de violência familiar. Então, não é somente ali nos casos de violência doméstica, tá, contra a mulher, tome cuidado. E é claro também, né, se o crime foi praticado contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, também poderá ser vedado, tá, a propositura da ANPP. E aqui, pessoal, gente, já vamos encaminhando aí já, aí já, pra, pra, pra final, né, a aula é corrida. A gente tem algumas formalidades, tá, que são previstas lá no artigo 28. Então, olha só, o acordo, ele será, claro, né, formalizado por escrito. E será firmado pelo membro, olha só, pelo membro do Ministério Público, mais uma vez, não é pela autoridade policial, tá, é pelo membro do Ministério Público. Então, cuidado pra não confundir, que às vezes a banca quer confundir você, é, por exemplo, aqui, a colaboração premiada, né, que pode ser firmada pelo delegado de polícia, tá, aqui não, aqui o ANPP é somente ali, proposto pelo Ministério Público. Então, a autoridade policial não pode fazer essa propositura. Então, será formalizado pelo investigado MP e também pelo defensor. Olha só, né, a celebração e o cumprimento não constará na CAC, né, do indivíduo, na certidão de antecedente criminal. Então, se ele ali, né, realmente ali, ele fechou esse acordo, tá, então, se eu, quando ele for ali pedir, uma certidão de antecedentes criminais, não sairá lá na certidão dele, tá, esse ANPP. É claro, né, que os órgãos ali policiais, os órgãos judiciais, eles têm, né, esse acesso ali, tá, que ele fez, né, esse acordo. E até pra quê? Pra que você consiga verificar o prazo legal de cinco anos para uma não, é, para, é, para que o indivíduo não possa ali ser beneficiado novamente com a propositora. E, pessoal, olha só, homologados inicialmente o acordo, tá, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie, tá, a execução do acordo ali, perante ao juiz de execução. Tá, mas, professor, e aí, quem que vai ser esse juiz de execução? Quem será o responsável para executar aí, esse ANPP? Olha só, o STF decidiu, né, o STJ recentemente, que a competência para a execução do acordo de não perseguição penal é de quem, pessoal? É do juiz que homologou, tá, então vai ser do juiz o que homologou. Ah, mas e se, o apenado reside em outra comarca? Então, o juiz competente poderá transferir ao juiz daquele local, né, apenas os atos processuais de fiscalização, tá, então, o indivíduo ali, ele celebrou o acordo em uma comarca, tá, e aquele juiz homologou, então ficará ali, tá, o acordo de não perseguição penal. Mas se o indivíduo ali, ele reside em outra comarca ali, aquele juiz que homologou, ele pode delegar ali, os atos processuais e também os atos de fiscalização, tá, então tome cuidado com mais essa observação. E é claro, né, pessoal, antes de decidir pela homologação, o juiz ele vai, né, designar audiência, pra quê? Pra verificar, né, a legalidade do acordo, né, se cumpriu ali os requisitos, né, formais, a voluntariedade, se o agente ali, se o acusado realmente ali, ele tá celebrando de forma voluntária, né, não está sendo coagido, tá, e é claro, se o juiz ele considerar, né, que são abusivas, ou lá está em conformidade, né, com os requisitos legais, ele poderá devolver os atos ali ao Ministério Público, para que seja ali reformulada a proposta. Lembrando que o juiz ele não pode obrigar, né, o Ministério Público a propor, o acordo de não perseguição penal, mas é claro, uma vez presentes ilegalidades, ele fará ali a análise, tá, e vai devolver ali os atos ao Ministério Público. Beleza, pessoal? Então, e aí, o que acontece se o indivíduo, se ele descumpre o acordo, tá, descumprida qualquer condição estipulada, tá, o Ministério Público, ele deverá comunicar ao juiz, para o quê, pessoal? Para o posterior oferecimento da denúncia. Então, se o indivíduo ele rejeitou, continuou ali toda a marcha processual. E se ele descumpriu, pessoal, olha só, o Ministério Público vai poder utilizar isso, como justificativo, para o quê? Para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. O indivíduo descumpriu a NPP, ah, mas aqui seria cabível, ainda, a suspensão condicional do processo. Não, mas eu não vou ofertar, porque ele já descumpriu a NPP, então, é a indícia aqui que possa também descumprir a suspensão condicional do processo. Bom? Pessoal, então é isso aí, tá, jogo rápido, assim, as considerações mais importantes, é para vocês, vocês vão ver aqui agora, como, é, os concursos de carreiras jurídicas estão cobrando. Então, a gente tem aqui, uma questão de 2022, questão muito recente aí, delegado. E eu fiz, algumas adaptações aqui, porque muitas vezes a questão não cabe aqui na, tá no, no slide, né, então, suprimir alguma alternativa, mas, se você for procurar a questão, ela estará lá, tá bom? Então, rapidamente, aqui para a gente encerrar a aula, olha, é, assinar a alternativa correta. O instituto, né, o NPP, ele é aplicado aos crimes praticados sem violência e grave ameaça, tá, combinados com pena máxima, olha, eu já alertei vocês, hein, as pegadinhas na banca. Não, né, pessoal, a gente sabe que é pena mínima, inferior a 4 anos, ok? Então, alternativa B, eventual descumprimento do acordo de não perseguição penal pelo investigado, não poderá ser utilizado pelo MP, para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. A gente viu que sim, né, se o indivíduo, ele descumpre o MP, pode utilizar isso como fundamento, para não propor ali o sursis, tá certo? Então, da recusa, tá, do Ministério Público, a proposta do ANPP, caberá recurso em sentido estrito, nada a ver, né, pessoal? Você vai, o investigado ali, o acusado, ele vai requerer remessa ali dos autos ao, o conselho ali, né, ao, ao órgão superior do Ministério Público, tá bom? E a alternativa D, a execução do acordo de não perseguição penal, dá-se a perante o próprio juízo que a homologou. Certo, né, pessoal? A gente viu ali, tá, no último slide. Então, vamos lá, mais uma questãozinha. Vamos, vamos, que o nosso tempo está terminando. Também, olha só, prova agora de promotor, vamos lá. alternativa A, o acordo de não perseguição penal poderá ser oferecido nos casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Não pode, né, pessoal? Né, o praticado contra a mulher por razão de condição de sexo feminino deixa que o investigado seja reincidente específico. Não tem nada a ver. Não interessa aqui se o indivíduo é reincidente ou não. Né, no âmbito de violência doméstica, o familiar não é cabível. Então, olha, a celebração do acordo de não perseguição penal não será possível naquelas hipóteses em que seja cabível suspensão condicional da pena. Olha, né, aonde a banca quer pegar você. Pessoal, não é suspensão condicional da pena, né? É suspensão o quê? Condicional do processo. Tá? Então, não será cabível em caso de suspensão condicional do processo. Olha, alternativa C, é possível a renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público. Tá? Como instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Como condição para a celebração do acordo de não perseguição penal. Ok, né, pessoal? A alternativa C está correta. E a alternativa D vai falar, olha, conforme o entendimento do ICJ, o acordo de não perseguição penal aplique-se aos fatos ocorridos antes, tá? Da lei 13.964 do pacote de crimes, desde que já tenha sido prolatada a sentença. Nada a ver, né, pessoal? É até ali, tá? O recebimento da denúncia. Então, são essas peculiaridades que a banca vai cobrar de vocês. E fechando, não tem mais um. Vamos lá, então. É o juiz substituto. Ah, lá de Santa Catarina. Vamos ver aqui. Olha, um dos requisitos para o seu oferecimento, tá? Do NPP, é que o investigado tenha confessado a prática de infração penal formal e circunstancialmente perante a autoridade policial. pessoal, não, tanto faz, né? É obrigatório confessar perante a autoridade? Não, pode ser perante a autoridade, pode ser perante o membro do município público. A lei não traz aí essa especificação. Então, vamos lá. Alternativa B. O acordo de não perseguição penal será formalizado pela autoridade, pessoal? Proficial? Não, né? Aqui também não. Será formalizado pelo MP, tá certo? E o descumprimento do acordo de não perseguição penal pode ser utilizado pelo MP como justificativa para não oferecimento de suspensão condicional do processo? Já vimos essa aí, né? Essa aqui está correta, tá? Ips litere, letra da lei. E a alternativa D. Para a aferição da pena mínima exigida como requisito para seu oferecimento não devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto. Pessoal, lá na lei, né? No acordo de processo penal, você verá lá que é sim, tá? Quando for analisar ali a pena mínima para a propositura do MP será sim considerada as causas de aumento e diminuição. Tranquilo? Então, olha só. Aqui a gente chega ao final, pessoal. A aulinha é bem objetiva, bem rápida, bem prática, tá? Foi direto ao ponto. São temas ali que são bastante cobrados, que estão sendo cobrados pelas bancas e os tribunais estão ali sempre debatendo aí esse tema, esse acordo de não perseguição penal. Então, espero ajudar vocês. E fiquem conosco aí durante todo o evento que você vai sair muito mais fortalecido do que você chegou, tá? Então, pra gente estar com vocês aqui, tenham uma boa noite e qualquer dúvida, tá? Podem mandar pra mim, mandem pela plataforma ou mandem também lá pelo meu Instagram, delegado clipe. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos pra vocês e força aí nessa maratona. Tchau, tchau, tchau. Tchau.